Hello, pessoal! Quem estava com saudade de vídeo de comprinhas nesse canal, hein? 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 Gente, eu fiquei sumida, né? Então eu quase não postei nada de comprinhas e tudo mais E já tem um tempinho que eu recebi alguns produtos, algumas coisas de uma loja de liga chamada New Chic Só que como eu fiquei ausente, acabei não mostrando pra vocês Então eu tô fazendo esse vídeo agora pra mostrar todos os detalhes de tudo que eu recebi Bem expectativa e versos de realidade, sabe? Então se você quer conferir meu amor, já se inscreve no canal aí se você caiu de paraquedas E já deixa o like maroto aí pra ajudar a tua sonha no vídeo que vai ajudar bastante Mas vamos parar de conversa e vamos mostrar aqui tudo que eu recebi pra vocês que eu acho que vocês vão gostar Vou começar primeiro com o produto, o acessório e depois vou pra roupa que tem mais coisas A primeira coisa que eu recebi que eu ainda não testei, que eu esperei fazer esse vídeo antes pra depois testar Depois vocês me digam se vocês querem que eu teste aqui no YouTube ou lá no Instagram mesmo Que é essa... Cliondas Acho que é Cliondas que fala, né? Que é tipo um Babyliss Só que ele tem um formato diferente, ele não faz aquela curvatura Ele faz ondinhas mesmo E ele é desse tamanho, ó Eu recebi da loja New Chic É... Eu fiquei com muito medo, né? De comprar e ser um negócio meio vagabundex ou algo do tipo E não, assim, pelo que eu tô vendo assim esteticamente por fora É um produto que tem bastante qualidade É um produto bem bonito Ele é branco e tem esse detalhe aqui É... Não sei explicar bem a cor, é tipo um bege Meio com um tom durado, ó Ele é desse jeito, ele abre E ele esquenta, tá? Já testei ele, ele esquenta bastante A tomada dele é essa tomada aqui Que usa no Brasil E eu gostei muito dele esteticamente Mas eu ainda não testei no meu cabelo Principalmente nele curtinho, assim Como é que vocês acham que vai ficar, hein? Deixa aqui nos comentários Supriu as minhas expectativas Tá exatamente como na foto Exatamente como tava na especificação do produto E é isso, gente Vamos para as próximas compras E esse próximo recebidos da New Chic Quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto Porque eu não resisti, gente Diferente da Cliondas Eu acabei usando Porque é muito lindo E queria usar logo Mas, enfim Eu vou deixar o link também De todos os produtos De todas as coisas que eu mostrei aqui pra vocês Na descrição, tá? Caso vocês se interessem E eu acho também que tem um cupom de desconto Então se tiver um cupom de desconto Que eu nem me lembro direito Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês utilizarem, né? Porque como o produto é em dólar O cupom de desconto também é em dólar Meu amor, então assim, né? É um dinheirinho de desconto Que a gente economiza Mas o próximo recebidos é aquela bolsa Que todo mundo fala Que é muito linda Que é a bolsa baguete Eu acho que é assim que fala, né? Que é essa bolsinha mais curtinha E ela é muito bonitinha, gente Ela tá até nem tão limpa assim Porque eu usei muito ela Mas ela é uma bolsinha assim, ó Ela é tipo um off-white Ela tem uma rendinha aqui na frente Com os detalhes de margaridas Que é a minha flor favorita Então eu amei Veio também com esse lencinho aqui, ó Que dá pra você fazer um lacinho Muito bonitinho de margaridas Mas tem como você tirar também E usar sem o lenço Ela, apesar de ser uma bolsa pequena Ela cabe bastante coisa aqui dentro Todas as vezes que eu utilizei ela Eu nunca tive dificuldade pra colocar O que eu queria colocar Cabe celular, cabe carteira Cabe... Dependendo do guarda-chuva Cabe aqui dentro também E eu gostei muito desse produto Porque eu não sabia, né Mas quando eu recebi Ela veio com essa alça menor Que tem aqui um cintinho pra regular, né O tamanho que você quer Mas ela também veio com essa alça maior aqui, ó Que tem como você regular Deixar ela maior Ficar como se fosse uma bolsinha de lado mesmo O que eu achei muito legal Porque tem duas maneiras de você usar, né Então assim, eu não... Pelo menos eu não me atentei Na hora da descrição do produto Que vinha com essa alça maiorzinha E foi uma surpresa muito boa Eu curti E eu amo essa bolsa Eu sempre uso ela Ela é bem confortável de usar Não machuca nem nada, sabe Você às vezes nem sente Que você tá com a bolsa aqui E eu amei muito Ela é bem fofinha Mas no site da Newchique Tem outras bolsas nesse estilo Com outras cores, outros formatos É bastante diversificado, gente Lá tem muita, 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 muita coisa E agora vamos para as roupinhas Né, meu amor? Não peguei muitas coisas Porque eu tô na minha mente agora De não pegar coisas em quantidade, sabe Mas sim coisas que eu realmente preciso Que eu realmente me interessei Que eu realmente usei Então eu peguei aquele produto de Tliondas Porque eu já estava interessada nele há muito tempo Essa bolsa baguete que eu não tenho nenhuma E eu resolvi pegar uma pra mim Porque eu achei ela muito bonita E graças a Deus eu não me arretendo E peguei também algumas peças de roupas aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ó, primeiro Esse short Que ele é muito bonitinho, ó Ele é um short floridinho Se eu não me engano Acho que é de margaridas também Ele tem um tom mais mostarda Mas tem os detalhes verdes da folhinha Tem esse elástico aqui na cintura O tecido dele é bem levinho Bem molinho Ele até amassa um pouquinho o tecido Mas não é nada assim Que fica feio, sabe? É aquele amasso natural da roupa Só que esse short aqui, ó Ele é um pouco transparente Não sei se dá pra vocês verem a transparência que ele tem Mas ele é um pouquinho transparente Dependendo do tipo de calcinha Que você for vestir por baixo Pode ficar meio aparente Mas eu uso com calcinha de cor de pele Ou calcinha preta E fica super normal Não aparece nada Nem nada do tipo E a cintura desse short é bem alta, gente Bem alta mesmo E eu sou alta A cintura ficou muito alta em mim O que eu amei Que é um ponto super positivo E eu gostei muito desse shortinho, gente Ele é ótimo pra usar no dia a dia Muito fresquinho pra usar no verão Em casa Enfim, da forma que você achar melhor Esse recebido aqui, gente Que eu vou mostrar pra vocês Eu me apaixonei De verdade É da área masculina Se eu não me engano, né? Porque eu posso até ter esquecido Mas eu acho que é da área masculina mesmo Só que não tinha o tamanho P, né? Que é o S internacional Então eu falei Cara, eu amei tanto essa brusa Eu amei tanto essa brusa Eu vou pegar o M, né? Que é daqui do Brasil Eu acabei pegando Só que é um pouquinho grande Mas eu vou fazer um ajuste Vou usar ela com um estilo mais oversized mesmo Porque eu realmente amei muito essa brusa Eu achei lindo a estampa dela Que é uma estampinha de abacate E ela é rosinha E é uma brusa masculina Então até vocês aí, meninos que me assistem Já podem ver essa brusinha pra vocês Porque com certeza vai deixar o seu look em um arraso Que é essa brusa aqui, gente Ela é muito lindinha Ela tem a manguinha assim, ó Eu que dobrei a manga Mas ela pode ser mais longuinha A estampa dela é toda de abacatinho, gente É um rosinha meio fechado Meio quente colo Que eu amei A estampinha dela, ó E ela é uma brusa de botões normais Ó, como você pode ver Ela tem a gola aqui Tem os botãozinhos que são branco Tem um bolsinho aqui na frente também Só que ela é uma brusa bem larga Em mim ela fica como se fosse um vestidinho Só que eu vou ver se eu uso ela assim mesmo Ou se eu faço algum ajuste na costureira Porque eu realmente gostei muito dessa brusa Apesar de saber que ela ia chegar com um tamanho bem maior do que eu visto Eu quis pegar ela porque eu realmente me apaixonei E vamos para uma peça de roupa que eu amei, gente Eu achei tudo É uma peça que você pode usar ela tanto no estilo mais casual Mas você também consegue usar para um estilo mais chiquezinho Um jantarzinho, sabe? Ou um almoço também Porque é uma peça branca É uma peça leve Mas ela é muito bonita, gente De verdade É esse macaquinho aqui, ó Ele é lindo demais Aqui pelo vídeo não dá para vocês verem Porque ele é tudo branco Mas ele tem um decote Que ele vai até aqui, meu amor Um decote lindo Só que esse decote Ele não é aquele decote que mostra os seus peitos Nada do tipo, não Mas ele dá um recorte aqui nessa parte do corpo Que fica lindo, de verdade, gente Eu amei demais É o tchan assim da roupa E tem forrinho aqui, ó Tem o forrinho Essa parte de baixo aqui Ele é mais soltinho Então parece que é um vestido Mas na verdade não é dessa sensação Mas é o macaquinho Ele tem a manguinha assim também, ó Mais soltinha Não é tão coladinha com o braço Tem um zíper atrás Tem o forro, ó Nessa parte aqui Toda do macaquinho Menos na parte da manga E eu achei muito bonito Eu achei o acabamento lindo Ele é meio acinturado Ele ficou também um pouco largo em mim Principalmente nessa área do busto, né? Porque a pessoa aqui, como vocês podem ver É desprovida, né? Dessa área aqui do corpo Infelizmente Mas nada que um ajuste na costureira resolva E ele veio também com esse cintinho aqui, ó Do mesmo tecido do macaquinho Pra você prender Então até quando fica um pouquinho largo Você prendendo com esse cinto fica mara Mas como ele tem um decote bem cavado aqui na frente É bom você deixar firmezinho, apertadinho Pra, né? Não pagar peitinho E é isso, meus amores Esse foi o vídeo Não é aquele recebidão, né? De vários produtos Mas como eu falei pra vocês Eu quis investir em produtos que eu realmente queria Que eu precisava Que eu tinha curiosidade Então espero que vocês tenham gostado Eu adorei Vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição Caso vocês se interessem Mas tem bastante coisas lá nessa loja Tem roupa, tem decoração Tem calçado, tem acessório Tem produto de mesa, de cabelo Tem de tudo, literalmente Então eu aconselho vocês a irem lá dar uma olhadinha Uma bisbilhotada Mas, enfim Deixa aqui nos comentários o que você achou desses produtos Qual foi a sua peça favorita Se você já conhecia a New Chic Vamos conversar, vamos papear Eu tava com saudade de fazer esses vídeos estilo comprinhas pra vocês E deixa o like também, né gente? Pra ajudar a pessoinha que a subir o vídeo, né? Compartilha com as amigas que gostam de vídeos nesse estilo E se você chegou aqui de paraquedas também Já se inscreve no canal Que não vai se arrepender Que tá vindo muito vídeo bacana por aqui, tá bom? E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração e Tchau! Tchau!